E olá meus amigos, tudo ok? O que eu falo Akira? Estou aqui em um jogo legal, aqui ó, esse aqui ó. Ragnarok. É, o cara aqui. Ai Akira, você não faz mais nenhum jogo de anime, só posso ver GTA V. Eu não quero ver GTA V. Eu não quero ver GTA V, mas eu quero ver jogo de anime, coloca o nome do seu canal, eu sei o som, coloca o nome do seu canal. Tá bom, eu vou, só porque eu sou legal, vou passar aqui um jogo de anime, só tá, um pouquinho, acho que tá certo. Eu não sei se eu faço essa câmera, isso aqui é Ragnarok, tá tudo errado. É, aqui ó, Ragnarok. Eu acho que tá certo agora, vamos lá? Isso aqui é a versão demo, tá? Eu não tô, não tô pagando nada não, mas se quiserem uma série completa, né, de Ragnarok, quem sabe, né, eu traga, eu compre a versão original. Vamos ver, aqui é o personagem, vocês podem estar vendo, só tô empurrando a câmera, certo? Aí a câmera, fica aí. Tem uma câmera aqui, ó, assim, aí a câmera. Isso aqui é a versão homem, mas eu não vou escolher homem, vou pegar a garota, né, porque vocês sabem, né, olha só o tamanho disso daqui, ó. O tamanho de Los Peters. Vamos ver a cara. Nossa, que coisa. Chabo. Nossa, olha aqui, Branca Miku. Branca Miku. Eu tô contando que é o top, hein? Pronto, a Branca Miku. Branca. Brasileira. Não, esse aqui que é Brasileira, o outro não sei o que. Esse aqui é Maniga. Maniga e Manigona. Nossa, esse daqui é africano. É africano esse aqui, tá bom? É vampiro, tem cárcere um. Isso aqui. Branca Miku. Vou pegar a Branca normal mesmo. Cara. Que lado de mal. Ah, que lado de mal. Bonitinho. Aqui bonitinho. Nossa, tremeou a câmera aqui, coitado da câmera. Detesto essa câmera, detesto. Devia ter comprado a placa de caçultura. Não funcionasse, né? Não funciona. Aqui bonitinho. Aqui bonitinho. Aqui bonitinho. Aqui bonitinho. Aqui bonitinho. Aqui bonitinho. Eu vou ver meu cabelo agora. Não. 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 Nossa, que isso aqui é? Emu? Emu. Ah, já vi esse cabelo em algum lugar. Ah, esqueci, meu Deus. Olha só. Número 18, Dragon Ball. Não conheço. Não conheço. Não conheço. Não conheço, mas tá feio. uns… Olha só aquele rabo. Ah lá. Eeeeee... Rabo de Cavalo. Rabinho de Cavalinho. É, Mikuzinho. Ami Kuzinho. Miquuzinho. É, aquela lá que é do vocalord também. Não, é Uta U. Aquela é uma Uta U. A câmera, fica direito assim. Olha só o detesto da câmera. Câmbio, você sabe que eu não edito, né? Então, por favor. Ah, eu vou perder tempo mais rápido. Cabelo Miku! O que isso aqui é? Aircaller. Ah, cor de cabelo. Olha só! Miku! Miku? O que você tá fazendo aqui em Ragnarok? Hã? O que você tá fazendo aqui, Miku? Não, essa aqui que é Miku, ó. Brancona. Não tô usando. Vamos ver. Isso aqui o que é? É... Guerreiro. Nossa, essa aqui... Não, isso aqui não é Miku. Miku não pega tanto peso assim. Vamos colocar a minha câmera aqui assim. Miku não é assim. Miku não pega tanto peso assim. Olha o tamanho desse negócio aqui. Assassina. Ó. Tá nem pra ver o rosto dele no Miku. Ô, tira a facona da cara. Não, essa aqui também é Miku. Só por quê? Porque tem peitão. Não, Miku não tem peito. Maga. Olha só que bonitinho. Mas esse aqui também não é Miku. Miku... Esse aqui tá com muito peito. Não quero. Credo. Tipo Mago. Não, Mago não. É tipo... Não sei. Esqueci o nosso negócio. Hunter. Caçadora. Aqui, olha só. Arqueira. Nossa. Mas tem muito peito. Ah, não pode não. Vamos ver. Crero. Crero não tem muito peito, né? Não, tem peitinho escondido. Não, Miku não fica assim legal. Vou colocar Mago, vai. Mago. Vira pra frente, Miku. Vira. Cor. Darkness. Darkness. Esse vermelhinho bonitinho. O Darkness. O Rosa Luca. Ahhhh. Cormicuuu. Esse aqui mesmo é o que eu quero. Esse aqui mesmo. Voz. Ó, voz gigante. Ó, voz gigante. Aos tés. Aos tés. Minha apologia. Minha apologia. Aqui nós vamos. Aqui nós vamos. Aos tés. 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 Nossa, que isso? Que merda é essa? Trepando aí, né? A do sabiano Vamos colocar um nome para o nosso personagem Vamos colocar Miku Que Mikuzinho Miku Nossa, igualzinha Igualzinha Vou colocar no título Miku virou Maga Olha só, tá bonito, né? Então vamos lá Que peitão é Miku, nossa Minhas preces foram atendidas Eu disse Oh Deus, por favor Passa, Miku tem muito peito Nossa, Deus me soltou, tá vendo como é que Deus existe? Deus existe Vamos chegar um pouquinho de frente aqui Ai, ai que delícia Enquanto tá carregando, né? Como você sabe, né? Carrega muito Uma câmera quando carrega Pra onde? Nossa, detesta Câmera, câmera Tô gravando Tô gravando a sala toda Mas não consigo gravar Aqui De grudinho Tem alguém online? Não tem ninguém online Não tem ninguém online De tutorial Ah, não deixa eu ler Olha que legal Gráfico, né? Não é que lá, aquela coisa, né? Uh, who are you? Tá cortando aqui na tela, mas eu vou ler pra vocês Haven't sent you out here before Is your... Não quero ler isso aqui mais, né? Miku tá falando nada Say what You are some... Pussy Pussy? Nossa, olha só os caras Pussy Pra mim pussy é vagina Não tem outro alfabeto Não quero ler O cara não diz nada Entreguação Oh yeah Now you remember Não quero ler isso aqui não Olha a cara que bonitinha gente Eu sou grandalazado Dá medo o grandalazado E eu não quero ler Yuhuuu What's your name kid? My name is Miku You are Miku Não, eu não sou Mico Sou Mico Mico Você também Mico, meu nome é Mico Vou colocar umas musiquinhas bonitinhas Nossa, o peito mexe Nossa, que maravilha Ai, que delícia Nossa, Mico Como você tem peitos Que bonitinha Não, não quero falar com você não Você não, você não, você não, você não, você não, você não Que bonitinha Isso A Mico tá na frente, mas tudo bem Coitadinha Nossa, o nome dela é Norn Hello Nossa, como você é linda, hein, garota Nossa Você não é uma Enderman Mas roubou meu coração Então Nossa Nossa, gata, você é tão quente Que se eu Jogar água em você, vira obsidian Então, primeira quest, né Nossa, como você é linda, mulher Nossa, como você é linda Não quer dizer você comigo Não quer dizer você comigo Não quer dizer você comigo Ah, vamos lá, né Quest Então Então, é, pelo que eu vi, ele tem três Quests, né Porque é versão demo Porque eu sou pobre, né Então, vou repetir de novo Caso queiram que eu Traga o jogo completo É só pedir, tá Que eu compre o jogo inteiro E trago a vocês Tem os Controlios manuales, né Tá bom Ô, quer jogar É Nossa, que bonito Nossa De novo, de novo O que merda é essa? Nossa, ó Hum Ramurrão Nossa Que bicho feio é esse? Eita Meu Morre Nossa, ó A magra tá atacando Com Com Cajada Sério? Coisão Nossa, que merda Ai, é bom Vamos ver Ah, tá Entendi Nossa, quer ser bom Vamos lá, vamos ver Tentando esse bichinho Tomei que sai Nossa Nossa, coitado do bicho Coitado do bichinho Morrei O caixão Esse aqui é onde eu vou detrindo Olha, velho Olha, velho Olha, velho Vai morrer por causa disso A velho vai morrer Vai, Doc Ó Eu sou Miku Sou Miku De maga Sou Miku Só que maga Vê que eu tenho que fazer aqui Você quer me estupar, né? Você quer me estupar? Nossa, morreu Nossa, que fraqueza Nossa, como você é fraca, hein? Deixa eu ver uma coisa aqui Nossa, que merda Vai daqui Eu sou Miku Tá bom Tá bom Não quero saber Eu sou Miku Eu sou Miku Vem cá, vem 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 da coisa lá que eu tenho feito Não, não sei não Não, é outra Como é que eu... Eu sou Miku 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 Que merda Nossa Nossa Estou fazendo esse bicho Tá fazendo esse bicho Que tá ai Tem Morreu o Trachão Morreu o Trachão Mas bicho fézinho aqui Ah, esse bicho Do café de novo Que bicho bonito Tchau Ei, você morre. Cuidadinho, nossa, deu dó. Você não morreu ainda. Nossa, esse bicho dura mais que o outro lá. Você não morre nunca, esse bicho feio. Não, esse bicho feio, esse aqui é bonitinho. Nossa, esse bicho deu mal. Vê, chai. Vamos lá, vai. Eu sou Mikumaga. Vamos ver o que eu tenho que fazer aqui. Cômico, cômico. Vou atacar esses bichos não, sai. Você é feio, cara, tem isso. Esse aqui eu quero matar, esse aqui dá vontade. Nossa, super forte. I haven't tried. Nossa. Ai, o que você tá correndo? Eu sou Mikumaga. Eu sou Mikusakimaga. Cadê o... Me mostre. Olha, eu sou Mikumaga. Olá, eu sou Mikumaga. Eu vou morrer também. Isso é muito feio, cara. O que é isso? Fireboats. Uma coisa na minha cabeça. Sou Miku. Eu sou Miku. Eu sou Miku. Eu sei que ela é soccer. Futebol. Fireboats. Nossa, que merda. Eu não quero atacar não. Vai, vai. Você tá correndo, Miku. Miku. Miku, Miku. Vai cura aqui. Deixa eu ver. Isso aqui? Cura. Tá bom. Isso aqui na cara caverninha. É, try. My neck is trying. Mas morre. Isso aqui é o soccer. Futebol. Nossa, esse bicho não deixa eu matar eles. Vai morrer, vai. Deixa eu matar vocês. Nossa, vocês são chatos. Que isso? Outro congelou. Sou a magra do gelo. Isso aqui não. Eu sou a Miku. Vai morrer. Vai morrer. Morrer o trouxão. Mas morrer. Isso aqui é o futebol. Vai morrer. Vocês são feios. Nossa, vocês são feios, cara. Que isso? Preciso me curar. Estou morrendo. Toma isso, Miku. Vai, Miku. Sobe viva. Você, Miku. Você vai ganhar. Você vai voltar para o seu show. Vai, volta para o seu show, Miku. Bosta. Não, estou aqui errado. Estou aqui errado. Estou aqui errado. Não, vou morrer sim. Vamos morrer. Vamos morrer. Vamos morrer. Acupera, Miku. Toma. Recupera a vida, Miku. Recupera a vida, Miku. Ah, morre. Cadê os... Tem mais aqui. Aqui vai morrer. Eu sou Miku. Eu sou Miku. Morre, eu trouxão. É. Tem mais... Nossa, tem mais um. Morre, eu trouxa. Cratch completed. Ei, eu sou Miku. Eu quero me ver. Que isso? Capotezão? Capotezão, Miku? Nossa. Ai, nossa. Olha só. Nossa, essa agora está com tesão. Não é possível. Nossa, como é? Calma, Miku. Calma, Miku. Oh, oh. Espere na cama que o grande e gostoso está vindo. Ah, acabou. Tentei um hit. Será que eu vou substituir? Salvando. Hã. Acorde. Acabou, né? Sabando de novo? Ah não. System save data. E bem, né? Essa aqui é a primeira... Primeira quest, né? Se gostou, deixe seu like favorito Porque isso ajuda muito na divulgação desse vídeo E se não está inscrito, por favor Se inscreva para receber mais vídeos desse canal E... Olha a Miku, olha a Miku Não, é só a verdade, não Belo Cosplay de Miku Nossa, ela parece a Miku Só o peito que é grande Nossa, esse peito mexe Ai, Deusão, nossa, que delícia Nossa, como você é linda, hein Nossa, o melhor personagem que eu já criei Em RPG Essa é a Miku Miku, como é que você está a Miku, você também? Então, se gostou, deixe seu like favorito, né E... Compartilhe Que a faca está bonitinha primeiro Ai, você é fofinha Então, né Ah, que dó Então, né Obrigado por terem visto E adeus Adeus enquanto vocês olham para a Miku Oi, eu sou a Miku, sabia? Oi, eu sou a Miku Adeus Nossa, a câmera até tremeu aqui Tá bom, agora já era Adeus Eu sou a Miku Eu sou a Miku Eu sou a Miku